Abertura 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 Vamos lá. 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 Ok. 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 O que é isso? Você não é porque você encheu a bola? A CIDADE NO BRASIL Hum? Muito bom. Vai ser um dia do Neuro Pereira botar um cocó bonito. Porque tem jeito na cidade, não é aquela... Nem todo mundo vai... Nem todo mundo tá... Tá na loucurada, lá o gás dele. Mas a gente vai ficar. E eu também, os vídeos sempre apareço usando... O... O Groom, né? Não, não. O Groom, né? 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 O senhor sabe disso. Isso. Isso eu já sabia. O que é isso? 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 O que é isso?